Considere que Pn é igual a 700 vezes 3 elevado a n. Represente o número de indivíduos de determinada população após transcorridos n meses. Nesse caso, se Pn é igual a 56 e 700, então n é igual a... Ai, meu Deus! Gente, lembra disso, Marcão fala isso e é verdade. Função rima com substituição, tá bom? Função rima com substituição. Você vai substituir nesse caso. Pn, ainda mais a exponencial. Igual a 700 vezes 3 elevado a n. Beleza? Aí ele fala, ele quer o quê, galera? Ele quer o número de indivíduos após transcorridos n meses. Nesse caso, se Pn é igual a 56 e 700. O que ele falou? Ele falou que Pn é igual a 56... Calma aí. É igual a 56 e 700. Beleza? E aí ele quer o valor de n. Aí você... Ai, meu Deus! Estou tremendo. Cara, perde o medo, mas não perde a questão. O que você tem que fazer aqui? Ué, Renato, é isso mesmo? Onde tem P de n... Deixa eu até tirar aqui. Onde tem P de n... Eu coloco 56 e 700. É isso mesmo para fazer? É. Então vai ficar esse carinha aqui, 700, vezes 3 elevado a n, igual a 56 e 700. E aí vai dar o valor de n. 700 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar 3 elevado a n. Vai ficar... Minha brincadeira vai ficar aqui. 3 elevado a n. Deixa eu apagar aqui. Minha brincadeira vai ficar assim. 3 elevado a n é igual a 56 e 700 divididos por 700. Beleza? 2 zeros aqui vão embora. 5,67 dividido por 7, isso daí dá 81. Então 3 elevado a 9. 3 elevado a n é igual a 81. Aí você tem que fatorar 81, porque o intuito é ficar com as bases iguais. Se você fatorar 81, vai dar 3 elevado a 4. Agora, bases iguais, expoentes iguais. Qual o valor do n? 4. Morreu. Então quanto tempo vai demorar, galera? Vai demorar. Vão demorar 4 meses. Marco V da vitória, letra B.